estão me ouvindo? Perfeitamente, professor. Ok, então vamos começar. Vou colocar mais uma vez aqui, para quem chegou depois, a lista de presença, mas no final eu coloco de novo. Ok. Compartilhar a aula. A gente vai continuar daqui, fórmula mínima a partir de análises, a gente viu como transformar mol em moléculas, moléculas em mol, quantidade de matéria, moléculas em átomos e assim sucessivamente, né? Então a gente vai continuar trabalhando hoje com esses fatores de conversão, hoje para trabalhar a fórmula mínima, fórmula molecular e outros conceitos relacionados à estequiometria. Então, o que é a fórmula mínima? A fórmula mínima de uma substância diz o número relativo de átomos de cada elemento que ela contém. Por exemplo, a forma H2O indica que a água contém dois átomos de hidrogênio para cada átomo de oxigênio. Da mesma forma, um mol de H2O contém dois mols de átomos de hidrogênio e um mol de átomos de oxigênio. Então, uma molécula de água, aí eu utilizo o índice, né? Para falar que uma molécula inteira contém dois, um mol de moléculas contém dois mols de átomos de hidrogênio mais um mol de átomos de oxigênio. A razão da quantidade de matéria de cada elemento em um composto dá os índices inferiores da fórmula mínima do composto. Então, esses índices inferiores aqui, a gente vai aprender a calcular eles, né? Então, isso aqui é a razão de átomos, né? De quantidade de matéria. Então, tem o dobro de mols de hidrogênio para mols de oxigênio. Não significa que eu tenho o dobro da massa, né? Porque a massa é diferente, a massa do hidrogênio que tem linha, do oxigênio é maior. Mas eu posso falar que o número de mols, eu tenho o dobro de mols de hidrogênio em relação ao oxigênio. Fórmula mínima a partir de análises. O mercúrio forma um composto com cloro que tem 73,9% de mercúrio e 26,1% de cloro em massa. Isso aqui, gente, essa primeira afirmação aqui, ela é um dado experimental, né? Então, eu tenho um composto lá que eu sei que é cloro e mercúrio. Então, eu faço um experimento, tem vários, né? Tem mais de um. Mas, por exemplo, eu tenho a análise elementar, né? Que ela vai me dar a proporção de cada um dos elementos nessa amostra, né? Então, aqui eu vou ter 73,9% de mercúrio e 26,1% de cloro. Obviamente, essa análise é feita com uma quantidade muito pequena de uma amostra, né? De um composto. Mas eu posso imaginar, eu posso estender esse conceito e imaginar que se eu tiver, então, 100 gramas desse sólido, eu vou ter 73,9 gramas de mercúrio e 26,1 gramas de cloro, né? Uma vez que aqui eu estou calculando a massa relativa, né? Em 100%, eu tenho 73,9% de mercúrio e 26,1% de cloro. Então, esse 100% pode ser 0,1 grama, pode ser 500 miligramas ou pode ser 100 gramas. Então, se eu supor que a minha massa é 100 gramas, fica mais fácil fazer o cálculo, né? Porque em 100 gramas eu vou saber exatamente quantos gramas tem de cada um. Aqui eu dei um exemplo com o mercúrio e cloro, mas eu posso ter um composto com mais átomos. E isso aqui vai estar relacionado com a porcentagem, né? Então, 73,9% em 100%. 73,9 gramas em 100 gramas do meu sólido todo. O uso das massas atômicas dos elementos da massa molar. Calculamos a quantidade de matéria, ou seja, o número de mols de cada elemento na amostra. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu supus que eu tinha 100 gramas. Então, desses 100 gramas, quantos gramas eu tenho de mercúrio e quantos de cloro? É só pegar a porcentagem. 73,9 gramas de mercúrio e 26,1 gramas, né? Que é 26,1% de cloro. Só que eu preciso converter isso para a número de mols. Como é que eu faço? Eu sei que um mol de mercúrio são 200,6 gramas de mercúrio. Essa aqui é a massa de mercúrio lá na tabela periódica, né? O número de massa do mercúrio. Então, aí eu faço a conversão. 73,9 gramas, que eu teria em 100 gramas, eu vou multiplicar pelo fator de conversão. Um mol são 200,6 gramas de mercúrio. Aí eu acho que eu tenho, em 100 gramas, eu tenho 0,368 mols de mercúrio. Ok? Ah, professor, mas eu prefiro a regra de três. Não tem problema, olha. Agora vem prontinho aqui. Se um mol de mercúrio tem 200,6 gramas de mercúrio, em 73,9 gramas de mercúrio, que é a massa que eu tenho em 100 gramas do meu composto, quantos mols de mercúrio eu vou ter? Eu faço a regra de três e acho que X é 0,368 mols de mercúrio. Para a nossa aula não ficar muito extensa, muito cansativa, eu não vou toda hora fazer fator de conversão e regra de três. Então, eu prefiro trabalhar com fator de conversão. E se vocês quiserem, depois, né, podem tirar a prova e verificar que na regra de três sempre vai dar o mesmo resultado. Para o cloro, a mesma coisa. A cada 100 gramas de sólido, ou 100 gramas de minha amostra, eu tenho 26,1 gramas de cloro. E eu sei que um mol de cloro, um mol de átomos de cloro, são 35,5 gramas de cloro. Uma vez que a massa unitária do cloro é, desculpe, a massa do cloro, né, do átomo de cloro, é de 35,5 unidades. Faço aqui a regra, faço aqui a conversão e acho o valor de 0,735 mol. Então, em 100 gramas da minha amostra, eu tenho essa quantidade aqui de mols de mercúrio e essa quantidade de mols de cloro. Como que eu faço para saber a relação molar? Eu vou dividir o maior pelo menor. Então, quando eu dividir a maior quantidade, que é 0,735 mol, pela menor, que é 0,368 mol, eu acho a razão aproximadamente 2 para 1, né? 0,99 para 1, eu posso arredondar para 2 para 1. Então, a relação entre mols de cloro e mols de mercúrio em 100 gramas de sólido vai ser igual a 0,735 mol de cloro. Eu acho que eu não entendi o que significa essa parte final que o senhor explicou sobre a relação entre o mol do maior pelo mol do menor. Você tem 100 gramas de sólido. Aí você sabe que nesses 100 gramas você tem 73,9 gramas de mercúrio e 26,1 gramas de cloro. Mas para saber a relação molar, porque aqueles índices da forma mínima são o número de mols, a relação molar. Eu vou transformar isso aqui em mol. Eu transformo 73,9 gramas de mercúrio em mol, acho esse valor aqui. Eu transformo eu transformo 26,1 gramas de cloro em mol e acho esse valor aqui. Isso aqui já é a minha relação molar. Só que quando eu trabalho com os índices da minha fórmula mínima, esses índices são inteiros, né? Então eu preciso saber qual é essa relação aqui em números inteiros. Como que eu faço? Eu vou dividir o maior pelo menor. Se eu dividir 0,735 por 0,368, eu acho aproximadamente 2. E se eu dividir, então, isso aqui, eu estou dividindo por 0,368 e acho 2 mol. 2 mol. E o de cima? Se eu dividir 0,368 por 0,368, eu vou achar, obviamente, 1. Então eu tenho essa relação molar aqui em números fracionais, números de fração, né? Eu transformo ela em número inteiro dividindo o maior pelo menor. E acho que a relação é 2 mols de cloro. A cada 2 mols de átomos de cloro eu tenho 1 mol de átomos de mercúrio. Certo? Então, quando eu fizer lá a minha fórmula, que é a HGCL, eu sei que a cada 2 mols de átomos de cloro, eu tenho 1 mol de átomos de mercúrio. Então o meu composto vai ser HGCL2. Certo? Esses índices aqui são as proporções relativas de mols de átomos. Certo? Pode-se, então, concluir que a fórmula mínima para o composto é HGCL2. Então, como que eu faço esse fluxograma para chegar na fórmula mínima? Eu tenho lá uma porcentagem em qualquer dos elementos, uma porcentagem em massa, aí eu suponho que eu tenho 100 gramas, porque aí fica mais fácil calcular as porcentagens, né? Se eu tiver lá 0,1 sei quantos gramas de um, 0,1 sei quantos gramas do outro. E suponho 100 gramas e chego à conclusão que eu tenho 70 gramas de um e 30 gramas do outro, aí fica mais fácil para eu trabalhar com esses números. Uma vez que eu suponho 100 gramas, eu vou usar a massa atômica para transformar grama em mol. Igual eu fiz aqui, ó. Tinha gramas de mercúrio, passei para mol de mercúrio usando a massa atômica. Tinha grama de cloro, passei para mol de cloro usando a massa atômica. Então, eu uso a massa atômica para transformar gramas em mols. Aí eu calculo a razão molar. Se esse número aqui não for inteiro, eu vou dividir o maior pelo menor para chegar nos menores números inteiros possíveis. Aí, esses índices que eu achar em número inteiro são a fórmula mínima do meu composto. Vai ter mais exemplos aqui. Olha, eu tenho ácido artes-corv. Ele tem 40,92% de carbono, 4,58% de hidrogênio e 54,50% de oxigênio em massa. Qual é a fórmula mínima do ácido-ascope? Esse enunciado aqui, ele está propositalmente facilitando a nossa vida, né? Porque se eu somar esse com esse com esse, vai dar 100%. Então, eu posso pegar essas porcentagens aqui e considerar também gramas, né? Uma vez que a soma é 100%. Se eu supor 100 gramas, supondo 100 gramas, eu tenho 40,92 gramas de ácido-ascórbico. Aliás, eu tenho 40,92 gramas de carbono no ácido-ascope, 4,58 gramas de hidrogênio e 54,50 gramas de oxigênio. Essa massa em gramas, eu vou transformar em mol usando a massa atômica. Então, 40,92 gramas de carbono. Eu vou multiplicar pelo fator de conversão. 1 mol de carbono, 12 gramas de carbono. Então, corta grama com grama e acho 3,407 mols de carbono. Ou seja, 40,92 gramas de carbono em 100 gramas de ácido-ascórbico são 3,407 mols de carbono. Então, faço a mesma coisa com o hidrogênio. 4,58 gramas que multiplica o fator de conversão. 1 mol de hidrogênio tem 1 grama de hidrogênio. Valor aqui 0,08, mas não altera muito os cálculos, não. Se eu corto esse com esse, corto grama com grama, eu vou achar aqui 4,54 mols de hidrogênio. E, finalmente, para o oxigênio, 54,5 mols. 54,5 gramas de oxigênio que multiplicam o fator de conversão. 1 mol de oxigênio são 16 gramas de oxigênio. Eu chego nesse valor aqui. 3,406 mols de oxigênio. Então, eu já tenho mols de carbono, mols de hidrogênio e mols de oxigênio. Tem números fracionários. Então, eu vou pegar esses números aqui e vou dividir pelo menor valor, que é 3,406. 3,407 dividido por 3,406 dá 1. 4,54 por 3,406 dá 1,33. E 3,406 por 3,406 dá 1. Então, os meus índices são 1, 1,33 e 1. Eu já posso fazer uma forma mínima com esses índices? Não, né? Porque esse número aqui é um número quebrado. Um número que não é inteiro. Então, o que eu tenho que fazer é achar um fator ali que eu vou multiplicar para que os três números, os três valores, né? o 1, 1,33 e o 1 sejam inteiros. Então, a minha proporção carbono, hidrogênio e oxigênio é 1 para 1,33 para 1. E eu sei que se eu multiplicar isso aqui por 3, eu vou achar 3 vezes 1, 3. 1,33 vezes 3 dá 3,99, né? que eu arredondo para a cor. Professor, você parou, eu acho. Ou parou só para mim? Não, parou, eu acho que para todo mundo. Estão me ouvindo agora? Aham. Agora sim. Agora sim. Posso continuar? Pode. Então, a proporção carbono, hidrogênio e oxigênio multiplicando por 3 vai ser 3 mols para 4 mols para 3 mols. Então, a minha forma mínima é C3H4O3, ok? Então, é assim que eu faço para achar a fórmula mínima. Eu tenho as porcentagens aqui. Suponho 100 gramas. Então, supondo 100 gramas, né? Eu vou ter lá as massas somadas vão dar 100 gramas de carbono e hidrogênio inteiro. Eu trabalho até chegar no número inteiro. Então, aqui foi 1 para 1,33 para 1 multiplico por 3 e acho 3 para 4 para 3. Esses são os índices a razão molar dos átomos e os índices da fórmula mínima. Vamos ver mais um. Em uma amostra eu tenho 5,325 gramas de benzoato de metila um composto utilizado na fabricação de perfumes. Encontraram-se 3,758 gramas de carbono 0,316 gramas de hidrogênio e 1,251 gramas de oxigênio. Qual a fórmula mínima dessa substância? Ora, quando é me dado porcentagem eu suponho 100 gramas porque é como se eu tivesse convertendo, né? Aquela porcentagem em 100%. Mas, nesse caso aqui já me deu a massa em gramas, né? Então, o 100% aqui já é 5,325 gramas. É a massa total da minha amostra. Então, eu não preciso supor 100 gramas aqui. O 100% já é esse valor aqui. Então, dentro desse 100% que são 5,325 gramas, eu tenho aqui o benzoato do metilo ele tem carbono, ele tem hidrogênio e ele tem oxigênio. Então, eu tenho essa quantidade de carbono, essa de hidrogênio e essa de oxigênio. qual a forma mínima dessa substância? Então, a massa de carbono eu converto para mols de carbono multiplicando pelo fator de conversão 1 mol 12 gramas então, 4 grama com grama e tenho 0,313 mols de carbono. A massa de hidrogênio A massa de hidrogênio eu transformo eu converto para mols de hidrogênio sabendo que 1 mol de hidrogênio é 1 grama de hidrogênio. Isso, eu cortei errado aqui. Bom, enfim. Eu cortei errado aqui. Eu corto grama com grama. Aí eu acho que esse vezes esse dá 0,316 mols de hidrogênio. E para o oxigênio a mesma coisa. para transformar gramas em mols para transformar gramas em mols eu corto grama com grama 1 mol 16 gramas então, eu acho que 1,251 gramas é igual a 0,078 mol. Divido os três valores pelo menor valor. Qual que é o menor? 0,078. Então, aqui a minha proporção molar carbono, hidrogênio e oxigênio eu tenho 0,313 de carbono 0,316 de hidrogênio e 0,078 de oxigênio. dividindo isso por 0,078 que eu cortou aqui é um 8 dividindo isso por 0,078 eu acho a proporção 4 para 4 para 1 é o menor dividindo pelo menor sempre vai dar 1 então aqui é 1 para o oxigênio 4 para o carbono e 4 para o hidrogênio. então, como conclusão a minha fórmula mínima é C4H4O 4 mols de átomos de carbono 4 mols de átomos de hidrogênio e 1 mol de átomos de oxigênio. Eu posso também achar a fórmula molecular não vou ler isso tudo aqui não mas eu só vou dizer para vocês que é exatamente como a gente fez só que qual a informação que precisa ser fornecida para eu resolver o exercício precisa ser fornecida a massa molecular por quê? porque quando eu acho a fórmula mínima eu consigo somar as massas atômicas para achar o quê? a massa da fórmula mínima qual que é a massa da fórmula mínima por exemplo para C3H4O3 12 vezes 3 36 mais 4 é 40 16 vezes 3 48 então é 88 essa é a massa da fórmula mínima para eu saber a massa molecular a massa os índices reais da molécula eu preciso saber a massa molecular para eu achar a fórmula molecular eu preciso saber a massa molecular e ela é dada ela precisa ser fornecida para a gente e aqui ela é de 176 unidades então se eu dividir 176 por 88 eu acho o fator 2 isso significa que eu tenho que multiplicar esses índices aqui por 2 para achar a fórmula molecular nem sei que molécula que é aqui ácido nascópico que é C6H8O6 ok? então eu acho a fórmula mínima com aquelas aqueles cálculos que a gente fez lá atrás eu acho aqui a massa molecular da fórmula mínima e precisa ser me fornecida a massa molecular da fórmula molecular é a massa da molécula é a massa real então essa proporção que eu achar aqui dividindo esse por esse eu vou esse fator aqui eu multiplico pelos índices da fórmula mínima e chego na fórmula molecular que é C6H8O6 vamos ver um exemplo mesitileno hidrocarboneto encontrado no petróleo tem a fórmula mínima C3H4 então aqui a gente não precisa calcular a fórmula mínima ela já foi dada pra gente vai ser muito tranquilo de resolver a massa molecular determinada experimentalmente para a substância é 121 unidades qual a fórmula molecular do mesitileno bom foi me dado C3H4 fórmula mínima e foi me dada a massa molecular 121 unidades primeiro então eu acho a massa da fórmula mínima eu multiplico os índices aqui inferiores pela massa atômica então aqui vai ser 12 vezes 3 e 1 vezes 4 12 vezes 3 mais 1 vezes 4 dá 36 mais 4 40 então a massa da fórmula mínima é 40 unidades e a massa molecular é 121 unidades bom se eu dividir 120 por 40 dá 3 121 por 40 vai dar 3,00 alguma coisa eu arredondo para 3 então eu sei que o fator aqui ó 3,02 eu sei que o fator aqui é 3 então eu vou multiplicar os índices da fórmula os índices da fórmula mínima por 3 3 vezes 3 9 4 vezes 3 12 então a fórmula molecular do mesitileno é C9 H12 mais 1 agora não foi dada a fórmula mínima a gente tem que resolver o exercício todo o etilenoglicol substância utilizada em anticongelantes automotivos é composto de 38,7% de carbono 9,7% de hidrogênio e 51,6% de oxigênio em massa a massa molar é 62,1 gramas por mol isso aqui eu vou usar no final né pra multiplicar lá o fator né divido isso aqui pela massa da fórmula mínima então primeiro qual a fórmula mínima do etilenoglicol com essas porcentagens aqui eu vou supor 100 gramas então quando eu suponho 100 gramas eu transformo isso aqui em gramas 38,7 gramas de carbono fator de conversão 1 mol 12 gramas 4 gramas com grama 3,22 mols de carbono 9,7 gramas de hidrogênio 1 mol de hidrogênio 1 grama corta grama com grama 9,7 mols de hidrogênio e 51,6 gramas de oxigênio corta corta grama com grama 1 mol são 16 gramas então eu tenho 3,22 mols de oxigênio multiplico isso aqui pelo menor valor que é 3,22 então 3,22 por 3,22 dá 1 9,7 por 3,22 dá 3, alguma coisa vou redondar pra 3 e 3,22 por 3,22 dá 1 então as relações entre as massas molares dos átomos são eu tenho 1 mol de carbono por 3 mols de hidrogênio por 1 mol de oxigênio então eu tenho aqui CH3O está aqui CH3O essa é a fórmula mínima do etileno glicol e qual que é a fórmula molecular? eu vou pegar o CH3O e vou achar aqui a fórmula vou achar a massa molecular da fórmula mínima então vai ser 12 com mais 3 15 com mais 16 31 então está aqui a massa da fórmula mínima é 31 é a massa do CH3O esqueci CH3O e a massa molar a massa determinada experimentalmente para a molécula 62 62 por 31 2 então eu multiplico os índices do CH3O eu multiplico por 2 e chego no C2 H6O2 esse multiplicado por 2 dá C2 H6O2 essa é a fórmula molecular do etileno glicol ok gente aqui eu vou introduzir algumas formas de fazer a transformação da matéria só que o princípio vai continuar sendo o mesmo então eu vou por exemplo introduzir agora a análise do combustão são aquelas combustões de hidrocarbonetos contendo carbono, hidrogênio ou carbono, hidrogênio e oxigênio então assim aumenta um fatorzinho aqui outro ali mas o cálculo é a gente vai ver aquele tipo de cálculo ali até o final do capítulo não muda né então vamos lá a fórmula mínima de um composto é baseada em experimentos que fornecem a quantidade de matéria de cada elemento na amostra do composto quando um composto contém carbono e hidrogênio sofre combustão completa todo o carbono do composto é convertido em CO2 e todo o hidrogênio é convertido em H2O então se eu tenho lá um composto que tem carbono e hidrogênio começar pelo exemplo mais simples todo o carbono vira CO2 porque dos produtos a única coisa que eu tenho carbono é CO2 e todo o hidrogênio vira água porque eu só tenho hidrogênio no produto água as quantidades de óxido de carbono e água produzidas são determinadas pela medida do aumento de massa desses dois a partir das massas de CO2 e água podemos calcular a quantidade de matéria de carbono e hidrogênio no composto original e então a fórmula mínima de um composto contém do carbono hidrogênio e oxigênio ou carbono hidrogênio ou carbono hidrogênio e oxigênio vou mostrar já como que calcula o oxigênio o oxigênio é um pouquinho mais complicado por quê? porque eu tenho oxigênio no CO2 que tem oxigênio na água então não dá para por exemplo comparar a minha o meu substrato a minha amostra com o CO2 eu sempre vou fazer a comparação da quantidade de mol consumido e a quantidade de mol formada de uma substância com a outra só que o oxigênio ele está aqui e está aqui então tem um outro calculo que eu faço lá no final para achar a quantidade de oxigênio consumida e formada já vou mostrar para vocês então em resumo é isso eu tenho a minha amostra que tem carbono hidrogênio ou carbono hidrogênio e oxigênio ela é queimada com oxigênio isso é a combustão né isso aqui é só um filtro e eu acho aqui o a um absorvedor né um recipiente que absorve hidrogênio e um recipiente que absorve água né e um recipiente que absorve CO2 aí com essas massas aqui eu consigo chegar na massa tanto de carbono quanto de hidrogênio e também de oxigênio do meu composto pode estar um pouco confuso mas na hora que a gente resolver o exercício vocês vão ver que vai ficar mais fácil então tem um álcool o álcool tem carbono hidrogênio e oxigênio eu não sei a forma mínima dele então eu vou calcular isso ele tem carbono hidrogênio e oxigênio a combustão de 0,255 gramas deste álcool que é o álcool isopropílico produz 0,561 gramas de CO2 e produz 0,306 gramas de H2O determine a fórmula mínima do álcool isopropílico bom então primeira coisa é eu tenho a minha massa em gramas do meu composto né e eu tenho a massa tá aí eu tenho que transformar aqui a massa em gramas de cada um dos elementos do produto né peraí pessoal o professor deu um se perdeu um pouquinho aqui mas eu já me acho eu tenho aqui o meu a minha massa dada CO2 certo e com essa massa de CO2 que é a massa formada eu preciso chegar na massa de carbono do CO2 certo então foi me dada a massa de CO2 0,561 gramas com essa massa de CO2 eu vou achar a massa de carbono ou seja quantos átomos de carbono ou quantos gramas de carbono eu tenho em 0,561 gramas de CO2 certo já já vocês vão entender o porquê que é calculado essa massa aqui então eu tenho o CO2 formado com a massa dele isso é dado isso foi dado no enunciado aí eu vou transformar isso aqui em gramas de carbono como? olha eu sei que um mol de CO2 tem 44 gramas aqui é 12 do carbono mais 16 e 2 32 do oxigênio 32 mais 12 44 então um mol de CO2 são 44 gramas de CO2 aqui cada parêntese desse seria uma regra de 3 então olha como que o fator de conversão facilita a minha vida eu poderia fazer três regras de 3 aqui mas eu vou mais direto ao assunto então eu tenho que um mol de CO2 são 44 gramas de CO2 eu sei que em cada mol de CO2 eu tenho um mol de carbono ou seja em uma molécula de CO2 eu tenho um átomo de carbono certo? então eu posso dizer que em um mol de moléculas de CO2 eu tenho um mol de átomos de carbono um carbono por cada CO2 e no final eu preciso usar também um fator de conversão para dizer que um mol de carbono são 12 gramas de carbono por quê? porque quando eu utilizo isso aqui eu consigo eliminar essa informação aqui do mol de carbono para achar gramas de carbono que é o que eu preciso eu preciso converter gramas de CO2 em gramas de carbono então convertendo com esses três fatores de conversão aqui eu vou cortar grama de CO2 com grama de CO2 vou cortar mol de CO2 com mol de CO2 e vou cortar mol de carbono com mol de carbono então eu achei que em 0,561 gramas de CO2 eu tenho 0,153 gramas de carbono eu acho que eu estou meio confuso não na química mas na matemática que está acontecendo aqui isso aqui o senhor está como se fosse tirando o MMC de toda essa frase não, não, não não estou tirando MMC não olha só o que eu fiz aqui esse aqui está multiplicando tudo isso está multiplicando tudo isso está multiplicando tudo isso o que acontece quando eu tenho numerador e denominador igual eu corto um com o outro então numerador e numerador igual corto um com o outro então estou cortando grama com grama mol com mol e estou cortando mol de carbono com mol de carbono o que resta eu multiplico multiplico tudo só que eu só posso multiplicar o que está no eu só posso multiplicar o que está no numerador e divido pelo que está no denominador então vai ser 0,561 vezes 12 dividido por 44 0,153 ok? então é como vamos imaginar que fosse tudo o número aqui é como se eu tivesse 20 vezes 20 sobre 40 vezes 20 sobre 40 vezes 20 sobre 40 aí eu multiplico todos os 20 divido pelos 340 só que a grandeza a dimensão quando ela é igual eu posso cortar eu corto grama de CO2 com grama de CO2 mol de CO2 com mol de CO2 mol de carbono com mol de carbono desde que essas dimensões sejam iguais então eu achei quantos gramas de carbono eu tenho em 0,561 gramas de CO2 e o que foi dito lá atrás? todo o carbono da molécula do meu álcool isofropílico ele vira CO2 ele vai estar presente no CO2 o áudio tinha parado voltou? voltou voltou eu acho que está com mau contato o fone de ouvir pode ser estão me ouvindo? agora sim o problema é no meu só um minutinho eu acho que o problema é no meu no meu microfone eu vou aumentar o áudio de vocês aqui se tiverem dúvida pode parar mas eu vou continuar vou continuar sem microfone estão me ouvindo e estão vendo né? sim professor sim ok está de voz está de voz então deixa eu colocar aqui meu ponteiro então eu tenho 0,153 gramas de carbono em 0,561 gramas de CO2 como todo o carbono do hidrocarboneto é convertido em carbono de CO2 eu posso dizer que o meu álcool isofropílico tem também 0,153 gramas de carbono 0,153 gramas 0,153 gramas de carbono certo? vou fazer o mesmo cálculo com o hidrogênio todo o hidrogênio do álcool isofropílico é convertido em água certo? então eu vou calcular quantos gramas de hidrogênio eu tenho em 0,306 gramas de água então eu tenho aqui 0,306 gramas de água que vai multiplicar os fatores de conversão 1 mol de água são 18 gramas de água né? H2O 2 hidrogênios mais 16 do oxigênio eu sei que cada molécula de água tem quantos hidrogênios? 2 hidrogênios cada molécula de água cada uma molécula de água tem 2 hidrogênios então eu posso falar que 1 mol de água tem 2 mols de hidrogênio é a relação né? molécula de água para átomos de hidrogênio 1 mol de moléculas de água tem 2 mols de átomos de hidrogênio e como eu quero gramas de hidrogênio eu vou converter mols de hidrogênio para grama 1 mol é 1 grama de hidrogênio então agora eu corto gramas de hidrogênio com gramas de hidrogênio desculpa grama de água com grama de água mol de água com mol de água e corto mol de hidrogênio com mol de hidrogênio tudo que tinha igual no denominador e numerador eu cortei e agora eu vou multiplicar 0,306 vezes 2 e dividir por 18 isso aqui vai dar 0,034 o que? gramas de hidrogênio então eu tenho em 0,306 gramas de água eu tenho 0,034 gramas de hidrogênio certo? como todo hidrogênio do hidrocarboneto é convertido em água eu também posso falar que o álcool isopropílico tem 0,034 0,034 gramas de hidrogênio os 0,034 gramas de hidrogênio que tinha no álcool isopropílico se transformaram no 0,034 gramas de hidrogênio da água que eu calculei aqui certo? ok e qual que é o problema do oxigênio? o problema do oxigênio é que eu não consigo fazer essa relação direta porque eu não posso falar que todo o hidrogênio do álcool isopropílico eu não posso falar que todo o oxigênio do álcool isopropílico foi parar no CO2 porque tem oxigênio na água e nem posso falar também que todo o oxigênio foi parar na água porque eu tenho oxigênio no CO2 né? então não tem como fazer essa conta aqui mas eu sei que dos 0,255 gramas de álcool isopropílico isso aqui virou carbono e isso aqui virou hidrogênio o que restou é oxigênio certo? então qual que é a massa de oxigênio no álcool isopropílico? é a massa de carbono menos a massa de oxigênio ok? olha só o álcool isopropílico ele tem x gramas de carbono x gramas de hidrogênio e x gramas de oxigênio eu consegui achar quantos gramas de carbono e quantos gramas de hidrogênio e agora eu consigo calcular quantos gramas de oxigênio por essa fórmula aqui né? massa de carbono mais massa de oxigênio mais massa de hidrogênio é a massa total de amostra então qual que é a massa de oxigênio? vai ser a massa total da amostra menos massa de carbono mais massa de opa aqui é hidrogênio a massa de oxigênio vai ser igual a massa total da amostra menos as massas que eu encontrei que é a massa de carbono mais massa de hidrogênio então 0,255 menos 0,153 que é a massa de carbono mais 0,034 que é a massa de hidrogênio isso tudo do álcool isopropílico eu chego nesse valor aqui 0,068 gramas de oxigênio então eu sei quantos gramas de carbono tem no álcool isopropílico porque eu calculei essa massa aqui eu sei quantos gramas de hidrogênio tem no álcool isopropílico porque eu calculei essa massa aqui e sei quantos gramas de oxigênio tem no álcool isopropílico fazendo a diferença aqui por exclusão tudo isso aqui é pra achar as gramas de carbono hidrogênio e oxigênio essas gramas agora eu vou transformar em mol e esses mols são os índices da fórmula mínima certo? não é o que está pedindo aqui determinar a fórmula mínima então agora eu já tenho gramas de cada um vou converter isso pra mols de cada um e aí eu tenho os índices da fórmula mínima vamos fazer isso mols de carbono são gramas o negócio está horrível são gramas de carbono que multiplica esse fator de conversão um mol de carbono são 12 gramas então corta grama com grama e acho mols de carbono mols de hidrogênio vai ser a massa em gramas que multiplica esse fator um mol de hidrogênio é um grama de hidrogênio corta grama com grama isso aqui não deixa isso é uma regra de três né gente um mol de hidrogênio um grama de hidrogênio 0,034 mols de 0,034 gramas de hidrogênio são quantos mols de hidrogênio multiplica cruzado eu acho que x é igual a 0,034 mols de hidrogênio e os mols de oxigênio são gramas de oxigênio um mol são 16 gramas e aqui eu acho 0,043 mols de oxigênio eu vou dividir isso tudo aqui pelo menor valor o menor valor é esse aqui 0,0043 então 0,0127 dividido por 0,0043 me dá 2,95 sim esse dividido por esse me dá 7,9 hidrogênios e obviamente 0,0043 dividido por 0,043 vai me dar 1 né então arredondando eu tenho 3 para 8 para 1 a fórmula mínima do álcool isopropílico é C3H8O ok se tiver complicado se não tiver entendido assiste depois leia o livro que tem um exercício resolvido desse no livro pode mandar e-mail tirando dúvidas ok tem mais um aqui para a gente fixar de vez o assunto aí eu fecho com esse o ácido capróico responsável ou desmesso dessa informação totalmente desnecessário é um é composto de carbono hidrogênio e oxigênio então eu vou fazer a combustão de uma amostra de 0,225 gramas de ácido capróico que tem carbono hidrogênio e oxigênio para produzir isso aqui de CO2 e isso aqui de água qual a fórmula mínima do ácido capróico gente é o mesmo raciocínio ok vou devagar agora ela está acabando para vocês entenderem é todo o carbono do ácido capróico é convertido em carbono do CO2 todo o hidrogênio do ácido capróico é convertido em hidrogênio da água ok então como que eu faço para achar a massa de carbono do CO2 eu vou transformar através desses fatores de conversão foi-me dada a massa de CO2 0,512 gramas isso aqui são 3 regras de 3 olha eu vou tentar acompanhar o que eu falar não dá tempo demora muito para fazer regra de 3 mas tentem acompanhar 3 regra de 3 é muito mesmo é 1 mol de CO2 são 44 gramas de CO2 0,512 gramas de CO2 é X certo então esse X eu vou achar aí quantos mols de CO2 eu tenho esse valor em mol de CO2 eu sei que 1 mol de CO2 na verdade aqui o que eu sei que 1 mol de CO2 ou seja cada mol de molécula de CO2 tem apenas 1 mol de átomos de carbono ou seja 1 mol de CO2 tem 1 mol de carbono cada molécula de CO2 só tem 1 carbono então 1 mol de CO2 é 1 mol de carbono portanto a quantidade de mols que eu achei aqui de CO2 é Y então eu acho aí mols de carbono seria a minha segunda regra de 3 achei mols de carbono e a terceira regra de 3 eu sei que 1 mol de carbono são 12 gramas se 1 mol de carbono são 12 gramas Y mols de carbono que eu achei aqui são quantos gramas essa é a minha terceira regra de 3 só que ao invés de fazer 3 regra de 3 eu faço o fator de conversão que é mais rápido e mais eficiente aí eu acho esse valor de grama de carbono 0,139 gramas de carbono então todo o carbono do ácido capróico é convertido em carbono de CO2 portanto o ácido capróico tem 0,139 gramas de carbono mesma coisa para o hidrogênio 0,209 gramas de hidrogênio desculpa de água que multiplica primeiro fator de conversão 1 mol de água são 18 gramas de água segundo fator de conversão cada molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio portanto 1 mol de moléculas de água tem 2 mol de átomos de hidrogênio e o terceiro fator de conversão 1 mol de hidrogênio é 1 grama de hidrogênio corto mol com mol que é o que eu corto se eu fizer a regra de 3 corto esse mol de água com mol de água e corto grama de água com grama de água sobrou de dimensão aqui grama de hidrogênio multiplico isso por isso por isso divido por 18 divido por 1 divido por 1 e acho 0,023 gramas de hidrogênio ou seja em 0,209 gramas de água eu tenho 0,023 gramas de hidrogênio que é a mesma quantidade de hidrogênio do ácido capróico porque todo o hidrogênio do ácido capróico é convertido no hidrogênio da água e a massa de oxigênio eu tiro por diferença a massa total do ácido capróico é essa portanto a massa de oxigênio vai ser a massa total menos a massa de carbono mais a massa de hidrogênio soma isso aqui 0,60 0,162 então 0,225 menos 0,162 dá 0,063 essa é a massa de oxigênio no ácido capróico certo então eu tenho a massa em gramas de carbono tenho a massa em gramas de hidrogênio tenho a massa em gramas de oxigênio vou transformar essa massa em gramas em mol é só multiplicar pelo fator de conversão no caso do carbono 1 mol são 12 gramas portanto 0,139 gramas são 0,119 no caso no caso do hidrogênio 1 mol de hidrogênio 1 grama de hidrogênio 0,023 gramas de hidrogênio 0,023 mol de hidrogênio e no caso do oxigênio ficou uma azura aqui mas deixa eu voltar lá atrás 0,063 0,063 gramas de oxigênio que multiplica esse fator de conversão 16 gramas de oxigênio 1 mol de oxigênio 0,063 gramas x esse x é 0,0039 mol de oxigênio então eu tenho relação rolar mol de carbono mol de hidrogênio mol de oxigênio se eu dividir isso pelo menor valor que é o de oxigênio eu vou achar a relação é ver se tem aqui ele não fez eu não sei por que ficou um vácuo aí mas vou fazer agora na calculadora 0,011 dividido pelo menor valor 0,0039 2,82 aqui precisava ter mais casa decimal para ficar mais próximo de 3 mas assim 2,8 2,9 você já sabe que é 3 ok então são 3 mols de carbono 0,023 dividido por 0,0039 5,89 posso arredondar para 6 e 0,039 dividido por 0,039 0,039 dá 1 então aqui é 3 6 e 1 então a fórmula mínima é 3H6O 3 por carbono 6 por hidrogênio 1 por oxigênio a massa total é 58 gramas aí ele pediu a massa molecular sabendo que a massa molar é 116 se eu dividir 116 por 58 dá 2 portanto eu multiplico esses índices aqui por 2 para chegar na minha fórmula molecular que é C6H12O2 certo gente então assim eu termino essa parte de hoje é bastante cálculo mas assim precisa que vocês entendam isso aí não é difícil eu tento controlar a velocidade com que eu falo mas é complicado também na hora que eu penso que não eu já estou falando bem rápido mas a vantagem desse formato eu acho que tem 200 desvantagens mas se tem uma vantagem é que eu tenho condições de gravar e deixar disponibilizado para vocês assistirem de novo inclusive estão assistindo um pouco a última aula tem 3 ou 4 visualizações a lista está aí acabei de mandar agora então podem assinar podem depois que assinar estão dispensados pode parar de gravar e peço a gente que mande para o meu e-mail depois professor com licença que estavam perguntando sobre estavam perguntando sobre o livro que o senhor usa e não estão encontrando o pdf dele o senhor tem o livro que eu uso é o química ciência central eu vou eu vou fazer o seguinte deixa eu ver se eu tenho o pdf deles aqui dele aqui química livro química ciência central eu lembro que eu tinha um pdf só da lista dos exercícios e o pdf do livro em inglês ah não peraí eu acho que eu tenho professor pode mandar em inglês também pode mandar em inglês não mas eu tenho em português olha eu vou fazer o seguinte eu não vou mandar para vocês porque ficar mandando esses dívidos em pdf aí não é uma ideia muito boa eu vou disponibilizar numa nuvem e compartilhar com vocês ok eu vou disponibilizar no google drive vou fazer o upload dele no google drive e disponibilizo para vocês tá certo obrigado ou melhor eu posso disponibilizar para um de vocês e vocês é poderia poderia pode ser ok então vou mandar para o vou mandar para o carlos que ele já está mandando dois anéis para mim pode ser pode ser pode ser aí ele envia lá no google obrigado pode pode essa é a leitura desse meu amigo tchauzinho então gente até mais tchau tá certo obrigado depois o vídeo da aula por favor para eu falar no youtube obrigado tá certo tchau 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 tchau